Nesta semana o governo federal começou a pagar as cotas do PIS-PASEP para quem trabalhou entre 1971 e 1988. São milhões de pessoas que tem direito a uma grana extra. Confira se você está na lista. O pagamento das cotas do PIS-PASEP já está liberado. Lembrando que neste primeiro momento os valores se destinam a pessoas que tenham a partir de 57 anos. Quem tem direito a cota são os trabalhadores registrados até o dia 4 do 10 de 88. Esse tem um saldo de cotas que pode tirar, que a nível de Brasil está dando uma média de R$ 1.370. Quem tem direito ao benefício pode receber o dinheiro em qualquer agência até o dia 28 de setembro. Já quem é correntista vai receber o pagamento diretamente na conta. Para o dia 14 do 8 é para as pessoas que têm a cota do PIS e têm uma idade abaixo de 57 anos. No Paraná, mais de 1 milhão e 300 mil trabalhadores têm o direito de receber o benefício.